Essa é a quarta tentativa de iniciar esse vídeo, porque assim, eu estou um pouco nervosa. Bora lá, fé no pai que vai dar certo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal maravilhoso, meus queridos amigos. Hoje eu estou aqui iniciando mais um vídeo pra vocês, sozinha, só que não é uma trollagem. Que pena. Quem acompanha o canal há algum tempo, sabe que no dia 17 de abril a gente faz mais um ano de namoro. E na semana que vem, dia 17, a gente vai fazer 5 anos juntos. Então eu resolvi fazer uma surpresa pra ele, porque ele merece, ele é um namorado incrível, maravilhoso. Ele me surpreende todos os dias, ele é incrível, vocês sabem disso. Ele sempre faz alguma coisa pra mim, pra me ver feliz, pra me surpreender, ele é demais. E eu não poderia deixar de fazer alguma coisinha pra ele. Eu decidi antecipar a surpresa 7 dias, porque eu sou uma pessoa que não consegue guardar segredo por muito tempo. Eu fico muito ansiosa, muito empolgada, e ele sempre acaba descobrindo as minhas surpresas, que eu vou fazer alguma coisa. Então eu decidi fazer antes, porque eu já não tava nem conseguindo dormir mais, de tão ansiosa que eu tava. Mas antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir pra vocês deixar muito like, explode o botão do like, igual ele fala, explode, explode mesmo. Porque esse vídeo é muito fofo, vai ser muito fofo. Eu planejei com muito amor e carinho, eu espero que dê super certo. Algumas coisinhas deram errado, não vão sair como eu planejei. Mas enfim, eu vou dar um jeito e o vídeo vai ficar maravilhoso e eu tenho certeza que ele vai amar. Vou falar pra vocês e mostrar também qual é a minha ideia. É 5 anos juntos, é muito tempo. As minhas ideias... Oh, Jesus, tá difícil, hein? Ai, vambora. 5 anos é muito tempo, parece que foi ontem que a gente se conheceu. E hoje a gente tá fazendo 5 anos, 5 anos juntos. Isso é uma vida, praticamente metade da metade da minha vida junto com ele. E as ideias foram ficando escassas, porque no começo do nosso namoro, a gente fazia surpresa um pro outro todo mês. A gente comemorava o nosso relacionamento. Então, nas nossas idas ao shopping, eu pensei e fiquei olhando nas lojas pra ver se eu encontrava algo diferente pra dar pra ele, que eu nunca tinha dado, que seria legal. Então, nesse vídeo, eu vou fazer uma sessão cinema pra ele. Porque eu encontrei essa almofada aqui, que vem esse balde de pipoca e vem esses dois copos aqui de casal. Que eu acho que é a nossa cara, porque a gente adora ficar juntas, a gente adora ver séries, assistir um filminho. O nosso momento à noite, sabe? É sagrado, toda noite a gente assiste pelo menos alguma coisinha, um episódio de alguma série. E a gente cultiva muito isso no nosso relacionamento. Comprei, comprei isso aqui não. Peguei isso aqui lá na Festela. Inclusive, eu já estou meio arrependida, porque a glicose do meu namorado vai ir lá nas alturas, porque ele ama esse doce. Ele vai pirar. Eu tenho certeza que ele vai pirar a hora que ele vê isso aqui. Ah, e a Cris me deu isso aqui pra me enfurrar aqui no fundo, pra ficar mais altinho na hora que eu colocar as bobagemzinhas que ele gosta. Encontrei esse letreiro, esse quadrinho no mesmo lugar dessa almofada aqui. Vou escrever alguma frase super fofa. Eu tenho certeza que ele vai amar aquilo ali, porque faz muito tempo que a gente tá atrás. E não poderia faltar decoração nessa surpresa, né gente? Não poderia. Olha esses balões aqui, ó. Esses balões aqui, estão lá da Festela. Inclusive, também voou um balão na hora que ela veio trazer pra mim, meu. Era outro balão desse aqui, ele saiu voando. Eu fui lá na loja, já na Americanas, comprar algumas coisinhas que ele gosta de comer. Então eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei. Eu comprei isso aqui pra pôr lá. E ele ama, ama esse salgadinho. Comprei esses bolinhos que ele também gosta. Comprei essa pipoquinha aqui, ó. Duas delas, porque eu achei super fofa. Eu comprei só pra decorar, que eu achei que vai ficar... Pensei, né? Que vai ficar muito lindo. Peguei esse amendoim de pimenta, porque ele tá numa vibe. Olha isso aqui. A gente foi na exposição, ele comprou três tipos de geleia. Geleia de pimenta. Tudo que ele come, ele põe pimenta. Comprei Fini, porque ele ama esse Fini aqui. E comprei mais um desse aqui. E eu vou arrumar tudo isso daqui com vocês. Não sei na onde eu vou deixar vocês, porque... A câmera, no caso, né? Vocês. Não sei na onde eu vou deixar a câmera, porque eu tô sem o tripé. O tripé ficou dentro do carro. E ele saiu com o carro, porque ele foi lá pintar as rodas, né? E aí eu tô aqui sem. Eu vou ter que posicionar a câmera em cima de algum livro, alguma coisa. Pra vocês verem eu arrumando tudinho aqui, como que vai ficar. Então, galera, bora lá, bora lá, que eu tô muito animada. E esse vídeo vai dar certo, entendeu? Vai dar certo. Vai dar certo. Vai ficar lindo. Vai ficar maravilhoso. Vai ficar magnífico. Ai, que bonitinho. Ficou parecendo uma cestinha. Eu adorei. Ó, agora eu vou arrumar, colocar um lençol bonitinho aqui nessa cama, entendeu? Vou deixar esse quarto um pouco mais, como eu poderia dizer. Não sei. Um cara de quarto, entendeu? Porque ele tá muito largado. Vou arrumar. Já montei a cesta, ficou linda. O Matheus vai me matar Ele vai me matar Porque tem tipo uma hora de vídeo pra ele editar Agora é sério, vou arrumar o resto do que falta Colocar tudo certinho, bonitinho aqui E aí eu mostro tudo pronto pra vocês como é que ficou Porque senão o Matheus vai me enforcar De tanto vídeo que eu gravei Eu acho que tem uma hora de vídeo aqui Ele vai morrer do coração a hora que ele vê Gente, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou Olha Ficou muito bonitinho Nossa, ficou uma gracinha Eu quero que esses cinco aqui fique virado pra frente Por favor, assim Ai, que bonitinho que ficou O Matheus já me mandou mensagem falando que eles estão vindo Agora é só esperar Coloquei ali a Netflix já Ficou tão bonitinho Aqui dentro do copinho eu coloquei os moranguetes Chocolate Ficou tão bonitinho Fala se eu não sou muito fofa Meu Deus, hein Eu sou muito fofa Ó, é simples Mas é de coração Com muito amor e carinho Planejei tudo bonitinho Ficou uma gracinha Por enquanto tá uma gracinha Do jeito que eu imaginei E vamos ver se ele vai gostar Eu espero que ele goste Muito, muito mesmo Tô até emocionada Eu fico tão feliz Quando as coisas ficam do jeito que eu imaginei, sabe? E ficou até mais do que eu imaginei Ficou uma graça Muito, muito, muito fofo Agora é só esperar ele chegar Eita, nós Que ele chegou Eu tô vendo aqui no meu celular O pontinho tá parado Eu acho que ele tá Estacionando o carro Eu tô muito ansiosa Chega logo, chega logo Eu espero que ele goste Tá muito lindo Muito, muito, muito lindo mesmo Gente, vocês não tem noção Deixa eu ver aqui o pontinho Se ainda tá parado Oi, tô no quarto Eita 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 Surpresa Que isso Tem duas Câmeras te gravando Eu tô vendo Surpresa Nossa, parecido Que bonito Acende a luz pra você ver Acende a luz Seja bem-vindo A sua sessão pipoca Eu não sabia O que fazer pra você Não sabia Porque 5 anos de namoro É muito tempo Entendeu Então Olha que lindo Vê amor Vê o que tem ali Vai ver Senta Se prepare Olha esses balões Amor 5 anos Aqui, olha Você comprou esse aqui? Isso aqui é muito legal Cara Pra gente assistir Sim Eu pensei em algo Que assim A gente fosse usar Olha o que tem aqui dentro Véi Mentira Tem um monte de coisa aqui dentro Cara Mentira Meu Deus Armadilha Moranguete Um monte Eu falei Eu falei que ele ia gostar Mais disso que tudo Aí aqui dentro do balde Tem umas coisinhas Que você gosta de comer Isso aqui não deu pra pôr Dentro do balde Porque o balde não é grande Olha o Gabriel estragando a surpresa Isso aqui não coube no balde Mas eu comprei Porque eu sei que você gosta Peraí, amor Deixa eu arrumar Arruma a surpresa, Gabriel Ele vai abrir O mais difícil Tem o outro aqui Que não tem nada amarrado Ele não mexe nesse Ele vai mexer No que tal os balões Eita Deixa eu arrumar Peraí, vida Pronto Aí aqui tem algumas coisas Que você gosta Isso aqui que eu pedi Sim Nossa Isso aí é o que você pediu Faz muito tempo Cara, que lindo, cara Muito bom E agora Olha o que tem ali Tem muitas coisas Eu vi Tem pipotinha natural Tem amendoim de pimenta Tem chocolate de morango Tem diamante negro Tem fini Tem bolinho Obrigado, amor Essa foi a minha surpresa Cinco anos já, hein A gente tá junto Tendo essa case Hum? Sim Você quer ver o filho Como que ele ficou? Ele tá de botinha nova Você gostou? Eu adorei Muito obrigado O que a gente vai fazer agora? Ficou lindo Ficou maravilhoso Não, a gente não vai assistir agora A gente vai trabalhar É Tem que gravar Eu só adiantei um vídeo só Mas ficou uma gracinha Nossa, cara Obrigado Muito lindo Muito lindo De nada Sim 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 Pode apertar minha bunda? E eu tô com fome Você tá com fome? Você vai comer sem mim Ué, você tava aqui Me deixou com fome Vamos lá comer então Ele vai comer sem mim Eu te dou a pão Tá lindo Ficou muito bonito Ficou? Gostou? Ainda mais que o negócio tem destaque Sim Os balões Ah, o que que ele tá escrito? Tá bem aqui? Aham, a Cris que fez Você pediu ela que ia vir aqui Sim Isso, ótimo Manda um beijo Um beijo Fala pras pessoas se elas gostaram desse vídeo Deixar o like Que isso é muito importante Deixa o like Comenta o coração Se você gostou do vídeo De cinco anos que daí vai ter a minha surpresa Uh Eu vou surpreender minha namorada E ele contou que vai ter uma surpresa Então não vai ser com surpresa assim Que eu vou ficar esperando alguma coisa todo dia É isso Que bonita Que bonita Kelly, beijo Um beijo e já chega Tchau Tchau Tchau